Fala rapaziada, começando aí o vídeo de hoje, pronto eu já, eita porra hein, é mano, que porra é essa véi? Caralho, o cara tava com o carro do bombeiro Não, mano, esse tá meio errado, esse cara com o carro de bombeiro hein, mano Que porra é essa véi? O cara sumiu ali, nossa que parada louca, o cara chegou aqui com o carro do bombeiro véi Não creio que isso aí tá muito certo, não, acho que não dá pra ver a ID do cara véi Mas se tiver aí um vídeo, algum admin, dá uma olhada aí ó, eu tô achando que esse cara aí não pode estar com esse carro não, mas vamos lá Vamos lá rapaziada, tirei aqui a carteira já, já tô tranquilão quanto a isso Então hoje a gente vai fazer o que mano, a gente tem que ir lá conhecer a favela nova, tá ligado Tem uma favela que, que não tinha na cidade anterior, cara Uma favela massa, tá ligado Quem fez aquela favela ali foi o Old Bob, mano Já apareceu aqui no canal, o cara que faz vídeo de GTA também Top pra caralho, e tá fazendo live, vocês que podem ver live, ele faz live aqui no servidor, mano Só se vai pesquisar aí, Old Bob Dá uma pesquisada aí que ele faz live de noite, se eu não me engano, aqui no servidor, mano Vamos lá em cima, calma aí, acho que não tem polícia aqui não, né A gente pode dar uma avançada, né Podemos Tem uns caras ali no meio da cidade, mano A FPS tá um pouquinho baixo pra mim, né Vamos lá, vamos lá, vamos continuar Como que não tá travando, né Se der aquela travada é porque tá baixando alguma coisa Eu coloquei na primeira favela, essa favela aqui, porque eu quero pegar o emprego da cocaína, mano O cara falou lá, velho, a gente tá sem dinheiro, velho A gente tá sem money E pra gente fazer alguma coisa e se entrosar com os caras Os caras da pesada, a gente tem que fazer coisa errada, né Então a gente tem que ir pra cima e pegar o trampo, velho Se já tiver mano aqui, a gente conversa com o cara, troca ideia, pá Pô, vim pra cá, achando que os caras nem me reconhecer, mano Os caras é foda, mas você não pode entrar no servidor Tô falando do vídeo anterior pra quem viu Você não pode entrar no servidor, tipo, se você me reconhece Não pode chegar e falar, ah, tô aí, não sei o que Pode não, caralho Você tem que conversar e depois perguntar qual o seu nome e tal Aí você pega e fala, ah, pode crer Você não pode falar, quer ver meu vídeo, essa porra, não Isso aí não é roleplay, você já tá meio que fazendo Negócio vira em GTA Online, velho Esse que é o chato que tá ficando lá, o roleplay, velho Mas eu sei que pode melhorar E é isso que eu tô tentando Sempre falar pra vocês que pode ou não fazer aqui no roleplay Então, pense bem nisso, por favore Foque em seu personagem Tá, é bem aqui, mano A parada é o seguinte, encostou um carro lá em cima E eu estou morrendo de sede Fala que eu tenho uma coisa a comer aqui Fala, inventário Puta que pariu Calma aí, pessoal, deixa eu pegar logo o emprego aqui Que eu vou ter que comprar a parada, é onde? É lá em cima, deve ser, velho Vamos subir aqui Vai, vai logo, vai logo Porra, ela é no topo mesmo, velho Foda que, ainda bem que não tem cara aqui, velho Cadê, cadê, cocaína Pronto Ah, eu falei que ia mostrar a parada do correio agora, né, mano Que burrice, hein É que a gente tem que mostrar a parada do correio, velho Mas deixa, deixa que no próximo vídeo eu acho que eu posso fazer, mano Eita, nós Vai logo, vai logo que eu estou morrendo, velho Nossa, eu esqueci de comprar a parada para comer, velho Posso morrer, não Rápido, rápido Nossa, o que é isso? O cara me voltou, mano Ah, tem uma loja aqui dentro da favela já, mano Ali na frente, ó Ah, o anta, velho, o anta Dando voltas e voltas Tá aqui, ó, a feirinha, mano Aí, ó Porra, coisa inteligente Botar uma coisa para comprar na feirinha, mano Aí, a feirinha Vamos aqui, vamos tomar água, limonada Cadê a limonada, né Tá, vamos comprar tacos Nossa, meu Deus Oitentão, taco Vamos comprar quatro tacos E água Porra Que isso, jovem Estamos na Venezuela Roleplay na Venezuela Só pode, impossível Vamos beber uma aguinha Que que é isso, jovem Não desse nada de direito Eu tenho que beber água toda Aí Haja dinheiro para comida, hein, mano Já tem que comprar Para deixar de reserva aqui, já, velho Isso é louco Vamos gastar aqui uma graninha a mais Comprar umas cinco água E mais uns Três tacos, mano Isso é louco, hein Rapaz, esse negócio cara Pelo menos aqui Pelo menos tem uma feirinha aqui na favela, mano Dá para comprar aqui umas paradas para comer Bora ali Vambora Eu não vi os comentários de vocês no primeiro vídeo, tá Eu estou gravando em sequência Estou gravando em sequência, beleza Agora é o seguinte Vamos marcar Cocaine, onde que a gente vai pegar O que que é isso aqui, mano Vender maconha Ah, dá para vender maconha em pontos específicos, cara Interessante isso aqui É um lugar que a gente vai ter que entregar Missão de entrega de cocaína Onde a gente vai pegar cocaína Será que é na favela nova? Maconha O que que é que é o alimento da fetamina? Aqui Aqui é o campo da cocaína Bom, é caminho da favela A gente pode passar na favela primeiro, né Dar uma olhada nela E depois a gente vai lá E pegar a cocaína, beleza? Vamos dar uma passada lá na favelinha Bom que a gente vai testar essa moto na reta Eu não equipei ela ainda, tá? A gente tem que equipar ela para ela ficar um pouco mais rápida Como eu não tenho dinheiro A gente tem que ir ali, vai Deixa eu botar aqui na retinha Eu não vou acelerar aqui Pode acelerar aqui ou bater, né Se eu bater, já era Aí, destrói tudo Eu não sei se aqui tem um sistema Se você morrer, você perde a carteira De motorista Vamos sentar o pé aqui na criança Vamos ver o que ela faz Ali é o contador dele, ali na direita 260 270 Falaram que ele equipado pega 320, 330 É, a gente tá sem turbo, ó Chegou a 283, 284 A DC chega a 290 288 o máximo dele Mas é tranquilo, 288 sem equipar Depois que a gente equipar, né Só que para a gente equipar Nós temos que ganhar dinheiro Eu sei que vocês não gostam disso Mas vamos Vamos botar na mente que isso aqui é locais novos, beleza? Então vamos conhecer todos os locais novos Que depois aí eu posso farmar Bom, a outra favela é por aqui, mano Vamos por aqui E aqui a gente chega mais rápido, eu acho Depois a gente vai lá em cima no campo de cocaína Aqui tem aeronave Ah, o cara O cara me deu uma dica Que se eu for fazer droga É para eu poder comprar caminhão, mano Porque caminhão cabe mais coisas dentro dele, velho Me deram essa dica Mas só que como eu não tenho dinheiro ainda Eu vou ter que fazer de moto Lembrando de inventário Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu acho que eu vou ter que ir na academia Puta, que pariu Tá, essa aqui Primeiro a gente vai fazer sem academia Só que inventário normal, velho Esqueci que a gente tem que fazer academia Depois a gente faz uma academia Eu vou fazer academia em off Isso aí é meio chato de mostrar Faço em off Eita lombada Puff, passei Tá tranquilo Essa favela aqui A gente jogou Só quem viu essa favela aqui Foi quem viu a segue do início lá, cara Na época que eu tava jogando no servidor lá do David Jones Então quem viu o início da série Tá ligado, essa favela aqui Mas muitos Chegaram depois Talvez não tenham visto essa favela aqui, mano Como eu já falei no vídeo anterior Quem fez foi o Old Bob, mano Essa favela aqui Ele que montou E só quem tinha essa favela Era o servidor do David Jones E esse aqui agora, mano Você não vê em outro lugar nenhum Tá ligado? Só nesses dois lugares, velho Quer dizer, agora só aqui, né Porque não tem o servidor do David Jones Então vamos boar, ó Aqui vamos boar Aqui vamos boar Aqui vamos boar, mano Vamos boar, hein Aqui tem uma onça ali já correndo Deixa eu dar uma passada aqui dentro Pra vocês darem uma olhada aí direito Vamos dar uma passada completa aqui na favela Pra vocês darem uma olhada Aqui Olha os caras encostados aí Pegando um bronze, mano Se der merda aqui Vocês estão ligados que acontece, né? Já era Ali tem alguma coisa pra fazer Atrás daquela casa ali Algum tipo de droga Tá muito top, hein, mano Essa favela que o Bob fez aqui Chinistra, mano Que chinistra O cara, tipo Ficou tempo, tempo, tempo Pra fazer essa favela Na moral É casinha por casinha Que coloca, velho Imagina E ainda ele tem que botar esses personagens Ele que botou esses personagens Se no alto entrar na cadeira Top, velho Foda que eu tô andando na favela E aqui tem gangue, tá? Pessoal Aqui tem gangue Igual lá na outra cidade Aqui também tem gangue Então eu não conheço, cara Eu tô andando aqui Se acontecer alguma coisa Aí é foda, né, mano Mas eu tô meio que trancando Pra passar dentro dessa favela aqui, velho Não tenho arma Não tenho nada Muitos de vocês ficam falando Ó, ó Passou um cara aqui, mano Chutado Se ele voltar Fudeu Fiquei Quero ir pra usar Bah Aqui tem como eu ir pra esquerda E tem como eu ir reto, mano Vamos aqui pela esquerda Pra vocês verem Por melhor O que que tem aqui nessa favela Eu sei que alguns de vocês Já viram, tá ligado? Mas eu tenho que mostrar Porque tem muitos Que não Não viu essa favela aqui ainda Beleza? Vamos dar uma olhada aqui Que é a subida dela Cara, olha Olha a poeira Que tá deixando pra trás, mano Vou subir aqui Olha só Imagina, hein Ali tem outra subida Eu acho que acabo por aqui, né Né Acabo por aqui a favela Aqui essa subida E dá pra descer lá atrás Eu acho que tem mais um pouquinho de casa, mano Mas vamos voltar Que agora a gente vai pra outra parte Dessa favela, mano Essa favela é gigante Gigante, gigante Eu não sei se aqui Botou a versão completa dela Ou se foi só essa parte Se for a versão completa Vocês vão ver que a favela É muito gigante, velho Ela pega uma extensão Muito grande Ela já tá grande aqui Mas ela pode ficar maior Eu não sei Eu não cheguei ainda aqui Tô vendo pela primeira vez Com vocês Nesse servidor Bora aqui A gente vai passar muito por aqui Porque a gente tem que processar As coisas aqui também Agora a gente tem missão Eu vi alguma coisa ali Não sei se era uma pessoa Ou se era um Se era aqueles caras Que ficam sentados ali Vamos passar pra leva ali Deixa eu dar uma olhada Dá pra confundir Eu acho que ele não colocou Outra favela não Que é conjunta Eu acho que ele não botou não Botou essa parte aqui Mas tá tranquilo Ainda é muito grande A favela Já olhando aí Pega isso aqui tudo Aí você pensa que acabou Acabou não Tem mais aqui pra cima Aqui ó Vamos subir aqui A gente vai ter que subir Por aqui mano Deixa eu ver um jeito aqui Que essa moto possa subir Aí Aí dá pra subir aqui Quase peirando Mas sobe aqui né Porra É uma S1000 né Vai subir uma porra Ih Aqui ele não botou A favela mano Não vou nem subir mais Ué Como é que ele conseguiu Fazer isso mano Aqui tá sem favela Essa parte Será que tá baixando Não Aqui tá sem favela mano Ele botou acho que Só a parte lá de baixo mesmo Interessante Então só foi aquela parte ali mesmo Aquela parte ali de baixo Eu pensei que ele ia botar A versão completa aqui mano Mas Mesmo assim tá bom mano Favela top Mas podia ter a versão completa Não sei Talvez podia estar Tipo Pesão no servidor Tá ligado Aí eles deixaram Só na parte Porque essas coisas aqui Quanto mais construção No servidor Mais pesado Fica mano Vamos ver Será que Tá agora a gente tem que ir lá No local né Deixa eu ver aqui Ahn É a gente tem que ir lá No local agora Tem que recuperar Nosso dinheirinho Pra gente poder Tá comprando Uma arma Pra ficar mais seguro E tem que comprar O porte né Aí é foda O porte deve ser caro Vamos ver Vamos ver Nessa parte aqui Tinha outra favela também Só que ele não colocou Aqui no servidor Provavelmente Porque fica pesado No servidor Com muita favela Saímos As estradas Barro A gente já tá chegando Ali na frente Vamos ver Vamos ver O que vai dar Será que essa porra Dá muito dinheiro mesmo Negócio que tem polícia Pra caramba Na cidade Muita Quando eu falo Muita É muita Mesmo Cada hora Que eu tinha Dado a olhada Tinha sete Cara Você tem ideia Porra Imagina sete policial É aqui Esse local Aqui E aí tiozão O que eu tenho Que fazer Aqui nesse local É aqui Que é a parada Da cocaína Tem um ponto Específico Aqui Pra gente fazer Aqui Colher folha de coca Aí Estamos colhendo Folha de coca O inventário Tá Nossa Senhora Olha o tamanho Do meu inventário Tá quinze Quinze Que porra É essa Nossa Quinze Não vai dar Nem pra pegar nada Deve estar cheio Deixa eu ver Inventário Doze De quinze Acabou Não dá pra pegar Mais folha Travou ali Ah Peguei mais uma Não Vou ter que botar Isso aqui Na moto Já Nossa O inventário Tá quinze Não cabe nada Com quinze Meu Deus do céu Tem que fazer academia Depois Se não já era Deixa eu ver aqui Inventário Não Veículo Isso Pra ajudar A porcaria Da moto Não é minha Meu Deus do céu Qual que tem uma garagem Aqui Mano Tem uma garagem Ali Vai É cada coisa Que acontece Motos capacete Motos capacete Vamos lá Tem que ir lá Trocar a moto A gente tem que fazer Um dinheirinho Rápido Só pra gente Dar uma customizada Aqui No Um Stangão Lá E botar uma velocidade A mais Nessa moto Aí sim Aí vai estar Boas Mas eu vou estar Farmando em off Também Pra não ficar muito Repetitivo Pra vocês E como eu falei Talvez eu vou Tacar vídeo De Pode ter saído Já Eu não sei Eu vou tacar vídeo De Holyplay como policial Também Aqui no canal Pronto Tá no porta-mala Beleza Caramba Uma coisa Que eu não quero Testar agora É a cadeia Porra Testar a cadeia Aqui é foda Todo servidor Coentro Não passa nem Tipo Cinco vídeos Já sou preso É foda É foda Rapaz É o que A gente sempre Tem que fazer Essa merda De coisa Ilegal É o que Dá É o que Dá Rapaziada Enchi Moleque Eu vou te falar Que aqui não tem Nem 30 drogas O inventário Da moto É pequena Por isso O cara Não me deu A dica Da Porcaria Do caminhão Não cobi Nada A gente tem Que malhar E Comprar um caminhão Para fazer Essas paradas Imagina A gente comprar Um caminhão Só para fazer Droga Minha Mãe do céu Vamos embora Vamos subir Essa serra Da bem que a parada De processar É aqui perto Já Tá aparecendo Aquelas mensagens Ali embaixo Que eu acabei De tirar A carteira Você acaba De tirar A carteira Aquelas mensagens De 80 km por hora Essas coisas Mas depois Que eu saio Do servidor Moleque Essa porra Deu um grito Achei que era a polícia Puta merda O bichinho Deu um gritão E a polícia Fica andando Por aqui Vou sentar O pé Nessa estrada Aqui Deixa eu sentar O pé Se não Se não A gente Tá ferrada Ó É bem aqui embaixo Aqui ó Olha o turminozinho Aqui mano O turminozinho Da putaria Aqui Olha isso Se tiver gente Aqui Eu tô ferrado Polícia Pra estar De tocaia E eu aqui Mais burrão Vai ser preso Quer ver Daqui a pouco Ó Que que eu tô ouvindo Alguma coisa Correndo Meu Deus do céu Um ratinho Alguma coisa Correndo Correndo aqui Já achei Que ia ser preso Já Vamos processar Aqui Vamos processar Então se eu terminar De processar Aqui Eu volto Com vocês Sai daqui Seu rato Seu merda Me deu um susto Rapaziada É o seguinte Então o vídeo Já ficando por aqui O vídeo Tá ficando grande Já Agora que eu reparei Então o vídeo Já ficando por aqui No próximo A gente vê Quanto tá valendo Mais ou menos A cocaína O cara falou Que vale bastante A gente vende Essa parada E vamos ver Se a gente consegue Tirar um dinheiro Porque a polícia Tá rondando aí Na área Beleza Então valeu Deixa aquele like Pra fortalecer Pra ver se vocês Realmente vão querer Continuem fazendo a série Então deixa aquele like Valeu Falou E fui Tchau